Muito bem, estamos de volta no TV Expo. E aqui, gente, ó, 35 anos de inovação e superação. Lucie Alvina aqui do nosso lado, nossa presidente da Câmara de Vereadores, vereadora de Goiobre. Lucie, que alegria ter você e o público recebeu com muito entusiasmo as atrações para a Expo Goio deste ano. Alegria, com certeza, é toda minha de estar participando de um momento tão lindo como esse, tá? Lançamento da Expo Goio, gente. Isso aqui tá lindo demais. Nós cremos que a Expo Goio deste ano será algo inédito, não temos dúvida disso. Um evento aí multissetorial, onde trará todo tipo... Olha, vai ter entretenimento, diversão, para todo gosto. Além do que, é uma época boa para negócios, né? Eu creio que a Expo Goio, ela traz, mostra o que Goiobre tem de melhor. É isso que eu vejo a Expo Goio, eu creio que esse ano será mais que nunca, né? A Expo Goio, ela tem um papel importante, né, Lucie? A Expo Goio, ela traz toda a inovação e tecnologia dos maquinários para a agricultura. Ela traz crianças se divertindo nos parques de diversão. No parque de diversão, no parque de diversão, traz a gastronomia, só que ela traz algo muito importante. Filantropia para as barracas, para as entidades de Goiobre. Que daqui da Expo Goio, levam um sustento para tocar durante todo o restante do ano com os lucros que tem na Expo Goio. E acima de tudo, a Expo Goio é bons negócios e comércio vendendo. Porque o comércio vende quando tem festa. Com certeza. Vende antes, né, para que as pessoas venham todas bonitas e vende durante. É isso que nós vemos, né? Uma coisa que eu vejo na Expo Goio que, assim, bate forte o meu coração. É a família, a interação, a conexão, ver as crianças, ver as famílias aqui andando pelo parque. Com certeza. Isso, o Goiobre merece. O momento é para isso, né? Para estar unindo mais, vendo as famílias mais unidas. E a Expo Goio traz isso. É lindo ver, lembrar quando criança, né? Comer cocada, comer aquelas coisinhas gostosas, com certeza. Marque já na sua agenda. Já reserve para esse agosto. Porque realmente a Expo Goio, ela vem com toda a pujança, né? Lenilson por trás. Aí todo o comércio, o agro. O agro muito forte, né? O pessoal aí trabalhando de uma forma linda, né? Para que aconteça e realmente fique na história. Eu creio dessa forma. E saindo da Expo Goio e indo um pouquinho para a Câmara, como é que está o seu trabalho lá? Encontrou na presidência da Câmara aquilo que você esperava quando você abriu a caixinha? Era aquilo ou teve surpresa? Ah, sempre tem. No início, todo o novo, né? Vem com... É desafiador. Mas nós estamos bastante felizes. Vemos que agora as coisas estão engrenando um pouco melhor. Estamos já conseguindo fazer algumas ações que eram o nosso objetivo. Sempre foi trazer uma Câmara mais humanizada. Tanto é que hoje pela manhã tivemos na Câmara Municipal uma turma de alunos de uma escola que veio conhecer, saber o que é ser um vereador. Então, para a gente, realmente é muito gratificante. E estamos aí, cheio de ânimo, vontade, com muita fé de fazer o melhor para Goiwere. Gente, de 10 a 14 de agosto, todos os caminhos te trazem para o Parque de Exposição de Goiwere. Abraço! Venha, vale a pena! Tudo isso em 5 Noites de Pura Emoção. Realização Sociedade Rural de Goiwere. Apoio Prefeitura de Goiwere. A6 Marketing. Agência Lenilson Munhoz.